Você gosta de review? Você gosta de avaliação de veículos? Então prepare-se! Você verá uma avaliação, um review totalmente diferente. Olha essa Hilux SR5 2099, modelo Garbuso. Vou mostrar pra vocês agora o estado dela e vocês vão entender da onde vem a fama de indestrutível desta caminhonete. A fama de carro do apocalipse, de veículo que aguenta até depois do fim. Me acompanhe nessa nova série do BDA, os reviews e avaliações de veículos. Começando com a Hilux SR5, modelo Garbuso, 1999. Confira esse vídeo que você vai se surpreender como essa caminhonete conseguiu estar andando ainda. Só um comecinho, tem óleo dentro do radiador de água. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4, Automecânica 4x4, de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. Moçada, eu estava falando que se você assistir três vídeos nossos, você vira fã do canal. Teve uma live que a gente fez e o Edu Rocha falou assim, Netão, você disse que é três vídeos para ficar fã. Não, Netão, no primeiro vídeo eu já fiquei fã. Ele falou que no primeiro vídeo já gostou, já se inscreveu e já virou fã do canal, beleza? Moçada, vamos falar novamente dela, modelo Garbuso. Toyota Hilux, ano, acho que é 99, confirmarei o ano ali. Modelo SR5, modelo Garbuso 2.8. Por que esse carro é lendário? Por que a robustez, durabilidade e resistência desse carro é tão afamada no mundo inteiro? Onde quer que você vá com esse modelo Garbuso da Toyota é famoso, moçada. Por que? Eu vou mostrar para vocês essa camionete específica aqui, moçada. Específica essa camionete. Dá uma olhada nela. Olha o detalhe da placa aí agora. Nós temos uma plaquinha do canal, youtube.com.br BDA 4x4. Estou tentando gravar esse link personalizado para a gente aí, moçada. Muito bem, aqui é uma Hilux, modelo Garbuso, certo? Então, a quilometragem, moçada, a quilometragem não importa, né? Definitivamente, nesse caso aqui, a quilometragem não importa. Essa camionete, eu vou mostrar ela para vocês, certo? Vou mostrá-la para vocês, para os senhores. Vou apresentar aqui. E o detalhe, moçada. Essa camionete chegou rodando aqui. Ela está funcionando. Então, por que o cliente trouxe ela? Ele trouxe ela para ver um ronco na direção. Está roncando muito a direção. A gente viu que não tinha óleo na direção. A gente fez o quê? Completamos o óleo na direção com o nosso Dexon 3 Repsol. Colocamos o óleo e percebemos vazamento na direção. Aí ele falou, faz um orçamento para mim dessa camionete. Moçada, dá uma olhada neste motor dessa modelo Garbuso. Deixa eu mostrar para vocês. Chegou dessa maneira aí. Netão, não tem que lavar antes, Netão. Já que chegou rodando. Moçada, vamos por partes. Eu queria mostrar para vocês dessa maneira. Olha como está essa camionete. E ela está rodando. E não é rodando só, moçada. Para ir para cá, não. Está dando assistência em uma fazenda. Dá uma olhada. Está do motor. Olha o vazamento ali no canto. Certo? Olha o vazamento aqui na frente. Atrás da bomba d'água ali. Vocês conseguem ver? O vazamento ali, ó. Ali. Atrás das correias. E aí, moçada, esse motor, esse camionete chegou em Sinop agora. Ela era de outra cidade. E nessa outra cidade foi feito um motor lá. Aí, eu estou olhando aqui, ó. Olha um detalhe aqui que vale mil dólares. Entre a tampa da correia dentada e o motor, tem uma guarnição aqui vedando. Certo? E essa guarnição está faltando. Eu não sei se não tinha. Não importa se não tinha. Ou não importa. Tem que providenciar e colocar. Você não pode montar o motor assim. Olha lá. Ali a correia dentada. Deixa eu virar. Deixa eu inclinar o pescoço aqui, moçada. Olha lá. Olha a correia dentada. Bem aí, ó. Vocês estão vendo ela aí? Olha lá. Olha lá. Toda enxecada de óleo, a beiradinha ali. Então, olha o tamanho dessa abertura aí. E se uma pedra passa por aí, entra aí. Pula e vai correr dentro do espaço. Olha lá. E esse tanto de vazamento aí, moçada. Esse tanto de vazamento está nesse motor. Com certeza, eu vou ter que olhar. E o cliente reclamou também que depois que fez o motor, está entrando água no óleo. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter. Falei para ele. Se você quiser fazer uma revisão, vai ter que abrir esse motor aí novamente. Esse motor novo não pode vazar assim. O motor só vaza dessa maneira quando está com problema de... De... Problema de... Olha aí, ó. Nossa, e é muito óleo ainda, não é pouco não, moçada. Deixa eu pegar aqui um instrumento, a gente tirar uma amostra do óleo ali. Só um momento, moçada. Vamos ver isso aí. Muito bem, moçada. Peguei essa estopa aqui, ó. Vamos colocar ela aqui dentro da água do radiador para vocês olharem como que está essa água. Olha aí, moçada. Parece que está dentro do motor, ó. Olha aí. Olha a quantidade de óleo dentro dessa água. Moçada, ele repita. Esse caminete está rodando, chegou aqui rodando. Veio aqui só por causa de problema na direção, ó. Problema na cara de direção. Então, ele falou. Netão, faz um orçamento para mim. Farei. Mas eu acho que não compensa. Netão, você vai cobrir as placas agora? Não, moçada. Não vou cobrir as placas. Que esse aqui... É um review, certo? Esse aqui é um review diferente. Um review do porquê dessa caminhonete ser tão robusta, tão resistente. Olha como é que ela está chegando e como é que ela permanece em atividade, mesmo dessa maneira aí. Beleza? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que nenhum carro continua rodando nessas condições. Beleza? Então, é um review mostrando toda a durabilidade e robustez dessa caminhonete. Beleza? E como eu não sei se o cliente vai fazer o serviço, então, nesse caso, eu cubro. Por que, moçada? Não tem nada a ver mostrar a placa em vídeo, tá? Não tem nada a ver. Você pode ver que a garbosa aparece nos vídeos. Por quê? Você anda com a placa coberta? Você anda na rua, você cobre a placa? Ah, Netão, vão clonar a placa, tá? Mas você anda com a placa coberta? Não, né? Então, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Todo mundo está vendo a placa na rua? Por que você acha que no vídeo ou na foto vai ter algum problema? Beleza? Agora, a gente já vê a parte de motor, certo? A quantidade de vazamento e a quantidade de água no radiador. Vamos ver a parte de baixo agora dela, da suspensão, para vocês terem uma base da suspensão. Review diferente, moçada. Por que essa caminhonete aguenta tanto trabalho? Aguenta tanto. Por que tem fama de robusto? Lembra que na garbosa que eu falei para vocês, que aquele suporte da barra de torção, do lado direito, ele sempre quebra? Vamos ver se nessa aqui quebrou? Vamos chegar lá e vamos ver se ele quebrou. Daqui a pouco a gente vai tirar essa prova, se sempre quebra. Nesse uso severo, moçada, isso aqui não é nem uso severo, tá? Isso aqui é uso desumano, uso bestial, uso soviético, uso militar dessa caminhonete. Olha, olha que vazamento, moçada. Atroz, eu diria. Vazamento atroz. Inominável esse vazamento. Está vendo? Aqui não tem jeito. Esse motor tem que ser feito novamente. Não é novo esse motor, não. Se foi feito, os anéis viraram, aconteceu alguma coisa nesse motor. Mas enfim, tem que mexer em motor para ficar bom. Suspensão tem que mexer em que está tudo com folga, certo? Olha, esse detalhe aqui, o caninho que está passando fora do lugar dele ali sem a trava. Olha essa braçadeira aqui, tipo um do grampo na bandeja aqui, está vendo? Isso aqui não é original. Não é tampo, por que colocaram isso aí? Eu acredito que o parafuso superior da bandeja deve ter espanado e colocaram essa braçadeira para segurar a bandeja aí. Está vendo? O escapamento, moçada. Olha, até o escapamento quebrou. Olha aí. Até o escapamento quebrou. Vazamento. Olha lá, moçada. Quebrou também o suporte. Quebrou também. Olha essa onda que fizeram aqui. Foi o Zebra, moçada. Botou o ferro aqui sobrando aqui. Na verdade, eu estou vendo aqui, tem solda aqui, solda ali. Tem uma outra solda diferente aqui na frente, está vendo? Isso aqui quebrou umas duas vezes já ou mais, quebrou umas duas, três vezes. Infelizmente, ele sempre quebra desse lado aí, moçada. Com o tempo vai quebrar. Coxinha do motor, coxinha do câmbio. Totalmente cansado, arriado. Vazamento no câmbio. Aquele vazamento tradicional da SR5 que eu falo para vocês, no modelo Garboso. Na parte de cima. Na Garbosa, eu mostrei esse vazamento. Tem que abrir o câmbio para tirar. Esse vazamento aqui está vindo do motor. Como vai mexer nele, vai ter que fazer uma geral nesse motor. Olha o vazamento. O rolandinho do cardan parece que foi novo. Trocaram esses dias. Se eu ver, está justinho. O rolandinho do cardan está tranquilo. Mordedor estourado. Freio. Olha lá. Olha lá o freio lá dentro. Está entupido ali o buraco de observação. O orifício de observação está entupido. Olha o barulho desse lado, moçada. Olha o barulho nessa roda. Tem que abrir e desmontar para ver esse barulho aí, moçada. Deve ter terra dentro, quebrada, trava, alguma coisa. Agora vocês percebam. Esse lado não quebra, está vendo? Com todo esse uso soviético dessa caminhonete, esse lado não quebra. Impressionante, né? Folga nos cubos. A gente pega aqui, ó. Será que eu tenho uma mão amiga aqui? Menino chinês. Sobrou você, menino chinês. Você está mais perto. Ele mesmo, moçada. O menino chinês. Olha o caminhar dele. Ele economiza luva. Usa só um lado. Vai lá, China. Pega na folga só para a gente mostrar a folga do pneu aqui. Olha, moçada, a folga. Agora em cima e embaixo agora. Olha lá. Folga, ó. Faz de novo, China. Deixa eu ver se é no pivô aqui. Em cima e embaixo. Não, é no cubo, moçada. É no cubo, ó. Está vendo ali? Vamos dos lados aqui, China. Olha o barulho. Folga na direção, terminais. Folga no cubo também. Então, moçada, vocês estão vendo? Verdadeiro estado deplorável dessa caminhonete. E ela chegou aqui rodando. Não chegou no guincho. Chegou rodando. Uso absolutamente militar. Aí, moçada, você vê que uma caminhonete como essa aqui está rodando. A gente fala só Toyota. Realmente, moçada, é só Toyota. Um uso como esse aqui. Uma caminhonete chegar rodando. E o cliente veio só mexer na direção. Ah, um detalhe ali, ó. O vazamento do motor. Ele está tão alto, ó. Só dela ficar parada aqui no elevador. Olha o quanto que pingou. Olha o quanto que pingou. Beleza? Então, moçada, essa aqui, esse é um review diferente. É uma avaliação e demonstrando por que essa caminhonete aguenta tanto desaforo e ela tem essa fama de indestrutível. Vocês estão vendo aí, né? Ó, moçada, como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Tem um parafuso aqui, ó. Olha lá. Deixa eu esticar o pescoço. Olha lá. Tá vendo esse buraco no meio aqui, ó? Aqui, ó. Este buraco aqui, ó. Ali. Foi um parafuso ali, certo? E espanou. Aí, desse lado aqui tem dois. Esses dois apertou. Aí o mecânico colocou uma braçadeira segurando a bandeja ali. Um recurso necessário, moçada. Certo? Porque essa rosca é no chassis. Eu acho que eu cheguei de comentar dela no... No vídeo da garbosa, né? A caixa de direção. Tá vazando, por isso começou a roncar. Colocamos o óleo. Mas tá vazando, tem que mexer. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado ali. A bandeja superior pra vocês terem uma noção. Olha aqui como é que ela é, ó. Olha o parafuso aí. Tá vendo? Esse aqui, ó. E esse parafuso ali, ó. Do outro lado espanou. Colocaram a braçadeira. Um recurso necessário, moçada. Senão tem que desmontar tudo pra fazer a rosca em cima ali. Inclusive desmontar a caminhonete. Tem que sacar bem de cima. Quase que o serviço da garbosa fazer aquela rosca. Aí fizeram esse... 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 Recurso dessa braçadeira. Certo? Muito bem, moçada. Dá uma olhada na garbosa. E além de tudo, continua bonita, né moçada? Continua bonita demais, né? Ô, caminhonete bonita, moçada. Não é porque eu tenho uma, não. Vamos agora fazer sabe o quê? Uma coisa que vocês vão falar, né? Então, se você não fizer, a gente vai ficar... Triste com você. Mostrar a melodia desse motor. Mostrar como que esse motor tá funcionando nesse estado que vocês viram ela chegando aí. É impressionante, não é mesmo? Um review diferente, moçada. Um review diferente. Olha aí. E é original retrovisor ainda, ó. Toyota, Murakai, Japão. Ainda é original, moçada. Banco de couro. E ainda fizeram um detalhe nela, moçada, essa caminhonete, ó. Banco de couro marrom. Capa do volante, assim, ó. Cinza e marrom, com detalhes, tá vendo? Ainda fizeram... Aqui no painel, moçada. Pra vocês saberem quanto que tá marcando. Olha lá. 298. 296. 216. 296 mil quilômetros rodados. Ó, eternamente tem um banco de couro café. Bonito, moçada. Bonito o banco de couro dela. Belo talento internamente nela. Aqui, como vocês... Não sei se vocês perceberam no vídeo. Tá sem água no reservatório. Também tá tudo cheio de óleo lá dentro, ó. Reservatório cheio de óleo, ó. Olha aí. Olha o tanto de óleo no reservatório. E o radiador, vocês viram como está, certo? Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um... Escutar essa melodia. Tá pegando ainda. Moçada, com esse vazamento, desse jeito. Corrêa dentada exposta dessa maneira. Com óleo na corrêa dentada. Com água no radiador. Vazando por todos os lados. Bomba do hidráulico... Bomba do hidráulico roncando. Câmbio vazando. Escapamento quebrado. Suspensão deteriorada. Grampo segurando a bandeja. Ainda assim, essa caminhonete tá andando e funcionando. Eu preciso de uma mão, amigo, aqui. Deixa eu ver quem tá mais perto, aqui. Milionários. Dá partida aqui, fazendo favor, pra mim? Isso. Lá vem ele, moçada. Nada melhor pra... Numa caminhonete, começa o Mr. Hilux. Olha ele, moçada. O China fica rindo ali embaixo. Vocês escutaram a risada do China? Vamos escutar a melodia desse motor, moçada. Dessa maneira, vamos escutar essa melodia. Só um momento, milionário. Deixa eu pegar o microfone aqui. Partida. Eita. Manetão, você não falou que tava funcionando? Calma, moçada. Isso aí é bateria fraca. Vamos fazer um chupeto aqui agora. Daqui a pouco a gente vê a partida, tá? Só um momento. Agora o Dimas chora, moçada. De alegria, né? Eu gravei tanta caminhonete e ela nega fogo. Mas não foi a caminhonete. Foi a bateria. É bem diferente. Vamos colocar aqui agora a carga auxiliar aqui do lado. Vamos dar partida, moçada. Vamos lá. Deixa eu forçar os cabos aqui só pra tentar. Vai, milionário. Aí, moçada. Carga auxiliar de bateria. Ela pegou na primeira. Vamos saber o quê? Acelera. Beleza. Não, pode ir funcionando. Pode ir funcionando. É muita melodia. É muita melodia ou tá meio estralado? Não, ainda continua uma melodia, né? Pode ligar, milionário. É muita melodia. E como vocês viram aí, foi até interessante, ou melhor eu ter desligado ela naquela hora, que você viu quando com a carga da bateria, ela bateu e pegou rapidinho, de primeira. Nesse estado que eu diria, deplorável, vamos dizer assim, nesse estado que ela está, ainda assim, você viu que ela está funcionando, moçada. Então, esse é um review diferente, uma avaliação, mostrando por que que essas Hilux aguentam tanto desaforo na vida delas, criando por base essa camionete aqui, ano 99. Aproveitei e conferir o ano dela, moçada, 1999, beleza? Então, moçada, Hilux 99 SR5, modelo garboso, motor 2.8, usada no uso militar, mais que soviético, chegou aqui rodando, está funcionando ainda. Se eu pegar ela agora, moçada, colocar ela na direção aqui, ela vai, anda, anda, sem deixar faltar água nesse radiador, mesmo com toda essa água, esse óleo, ainda vai andar alguns quilômetros. Claro, vai chegar um momento que essa água com óleo vai virar uma pasta e vai tupir galeria, que já deve estar acontecendo isso, aí pode dar superaquecimento. Mas, se não, ia longe ainda, beleza, moçada? Esse é o espírito real da Hilux, esse é o espírito real dela, dessa maneira aí, totalmente estrunchada, sem nenhuma condição normal de uso, revisões ou serviços de manutenção feitos de maneiras avulsas, aleatórias, e ainda assim permanece guerreira funcionando. Impressionante, né, moçada? Impressionante. Um review diferente, moçada, um review diferente, mostrando por que a Hilux tem essa fama. Gostaram? Os riluqueiros, com certeza, estão regozijando um momento como esse. Os sintomzeiros vão achar que eu só estou procurando a sardinha, mas não é, moçada. Vem essa caminhonete, eu achei uma oportunidade raríssima e de ouro para mostrar como que uma Hilux aguenta pancada, beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Teremos mais review, beleza? Não se esqueça. Quando você ver a plaquinha, toda vez que for review, vai ter a plaquinha do canal cobrindo a placa ali, beleza? Que entre outras coisas, moçada, esse cliente, é cliente da oficina já, mas não sei se ele vai querer fazer o serviço, se ele vai para levar para a fazenda, enfim. Eu achei legal para estrear também a plaquinha de review, nesse primeiro review que ela chegou, esse review de avaliação por que a Hilux aguenta tanta pancada. Ou melhor, não é porque ela aguenta tanta pancada, da onde vem a fama dela de ser indestrutível, combinado? É isso aí que vocês estão vendo. Desta maneira, nós ensinamos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, dá essa força para a gente. Vamos fortalecer a nossa amizade com você, se inscrevendo no nosso canal, prestigiando o nosso serviço aí, beleza? Dando essa força para o nosso trabalho, ajudando vocês, apresentando as caminhonetes e ajudando da maneira que a gente consiga. Combinado? E dá like no vídeo, like e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.